E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Cuiabá e Cruzeiro, que se enfrentam nesse sábado, dia 3 de outubro, a partir das 10 horas da noite na Arena Pantanal, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá é o líder da competição, com 25 pontos conquistados até o momento. E o Cruzeiro voltou pra zona de rebaixamento com a sequência dos jogos já de sexta-feira e do início desse sábado. A gente tá em 17º lugar, com 11 pontos conquistados. E o lado bom é que, em caso de vitória, a gente pode ganhar até 5 posições e fechar essa rodada em 12º. Mas depende, é claro, de resultado de outras partidas também. Mas falando sobre o jogo de hoje, as prováveis escalações. O Cuiabá, do técnico Marcelo Chamusca, deverá ir a campo com o goleiro João Carlos. A zaga com Everton Senna e Anderson Conceição. Lateral direito, Lucas Ramon. Lateral esquerdo, Romário. O meio campo tem o Matheus Barbosa como um primeiro volante. O Rafael Gava, que volta como um segundo volante, mas atua muito na armação de jogadas. Assim como o Elvis, que é de fato um camisa 10. O Felipe Ferreira é o ponta-direita, o Maxwell faz a ponta-esquerda. E no comando de frente, o Jenison. Mesmo que o Cuiabá não tenha nomes super conhecidos e famosos no cenário nacional, é um time muito bem treinado, muito encaixado. Não é à toa que tá na ponta aí da Série B. Eu destacaria o goleiro. O João Carlos é um cara que passa muita segurança pro sistema defensivo. O Anderson Conceição também é um zagueiro perigoso, inclusive, que já marcou gol nessa Série B em bola aérea. O Rafael Gava e o Elvis são jogadores que conseguem construir boas jogadas. São atletas bem interessantes. E aqui na frente, a gente pode falar do Jenison, que é de fato um centroavante, inclusive, marcou o gol da vitória na última rodada. E o Maxwell, que é o artilheiro do Cuiabá no ano, com 12 gols feitos. Agora, falar do Cruzeiro de Ney Franco, que deve manter praticamente toda a escalação da última partida. Indo à campo aí com o goleiro Fábio, a zaga com o Manuel e Ramon. Lateral direito, Daniel Guedes. Lateral esquerdo, Matheus Pereira. No meio campo, os volantes Henrique e Felipe Machado. Aí o Maurício pode ser um meia centralizado, com o Regis jogando pelo lado direito. O Arthur Kaique como um ponto esquerda. E o Sassá no comando de ataque. Essa é uma provável escalação, considerando, inclusive, o que o Ney Franco fez no segundo tempo do último jogo, né? Porque, como a gente tá com o Ayrton suspenso, e ele normalmente faz o papel aqui do ponta direita. Na última partida, o Ney Franco optou pela entrada do Maurício centralizado. E o Regis jogando pelo lado. Até funcionou bem. O Cruzeiro teve uma partida muito boa contra a Ponte Preta, né? Foi uma vitória bem consistente. Mas eu, particularmente, não faria essa opção pra iniciar o jogo, tá? Então, a única dúvida que a gente tem é realmente se o Maurício vai começar jogando, o Regis deve ser titular, seja centralizado ou pela direita. Eu começaria com o Maurício no banco e botaria nesse jogo o Rafael, que pode jogar como lateral direito, mas faz esse papel também de ponta. Porque ele é um jogador que tem condição de oferecer o mesmo que o Ayrton faz, que é aquela escapada de velocidade aqui pelo lado. E é uma característica que nem o Regis, nem o Maurício vão dar. Então, eu acho que o Rafael seria a melhor escolha pra essa situação. Deixando bem claro que aqui existe uma dúvida, tá? Outras alternativas, né? Que não sejam o Rafael ou o Maurício. Tem o Caio, que entrou no último jogo. Ele poderia atuar pela ponta direita ou poderia jogar pela esquerda com o Arthur Kaique fazendo a ponta direita. Isso aqui também é uma alternativa. Mas o Caio tem uma situação de negociação em andamento, né? Eu acho que todos estão sabendo dessa coisa ridícula que o Cruzeiro tá fazendo, quer negociá-lo por apenas 600 mil dólares. Parece que os árabes ofereceram muito mais grana pro Caio Rosa. Ele aceitou a proposta e a qualquer momento pode ser oficializada a venda dele. Só que o Caio está em Cuiabá. Ele é uma opção pro jogo de hoje. E até o momento que eu fecho esse vídeo, essa venda do Caio ainda não aconteceu. Até por isso, ele também é uma opção pra jogar por aqui. Embora seja muito improvável, tá? E uma outra alternativa seria Arthur Kaique e Sassá fazendo os lados do campo com o Marcelo Moreno como uma opção de centroavante. Só que eu realmente acho que não é também uma das escolhas mais adequadas até considerando a condição física, né? E o fato de que deve estar muito calor lá em Cuiabá. A gente sabe do problema que está acontecendo na região. Então eu acho que o Marcelo Moreno é um jogador que seguramente não aguentará muita coisa nesse jogo. Temperatura alta, dificuldade pra respirar, né? O pessoal tá falando que a umidade relativa lá tá quase de deserto. Então eu vejo essa partida como aquela em que a gente deve evitar colocar jogadores que têm mostrado problemas físicos recentes. E o Marcelo Moreno perdeu boa parte da sua mobilidade desde que retornou ao Cruzeiro após esses anos de China. Então eu vejo ele como uma opção ali pro final do jogo. Talvez pra segurar a bola se a gente estiver vencendo. Ou pra tentar ali uma cartada de bola aérea. Caso o resultado não seja o ideal. Mas acho que ele não será titular. E o Sassá deve ser mantido mesmo no comando de frente. E como eu já disse, né? A minha escolha seria o Rafael. Eu acho que é o mais indicado pra esse jogo. Mas a probabilidade maior é que o Maurício faça a função. Ele até pode jogar pelo lado direito, né? Eu pelo menos preferia o Maurício jogando pelo lado do que o Regis. Mas pelo que o Ney Franco indicou na última partida. O Regis tem mais chance de ser o ponta direita. Com o Maurício jogando como meia centralizada. Pra fechar eu vou deixar o meu palpite pro jogo. Que vai ser Cuiabá 0, Cruzeiro 1. E o único gol da partida vai ser marcado por Arthur Kaique. Bom galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou eu peço que você deixe o like. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E use os comentários pra opinar sobre o jogo. Qual seria o seu palpite de placar. A sua escalação ideal pra esse confronto também. Só ressaltando mais uma vez. O jogo começa 10 horas da noite, tá? É um horário um pouquinho diferente. Porque Cuiabá tem outro fuso horário. Então pra eles é 9 horas. E pra gente que segue o horário de Brasília, né? O jogo vai começar então às 10 horas. Então beirando meia noite ali, assim que terminar o jogo, a gente entrar ao vivo aqui no canal. Pra falar sobre esse confronto, o que aconteceu, dar nota pros atletas e tudo mais. A respeito de transmissão, esse jogo vai passar apenas no Premiere FC pra todo o Brasil, tá? Não tem transmissão de TV aberta, nem de Sport TV, nem nada do tipo. Vamos ter fé que as coisas caminhem bem. Que o Cruzeiro consiga repetir a boa atuação que teve contra a Ponte Preta, né? E, claro, buscar mais uma vitória que a gente precisa muito somar pontos aí pra conseguir se ligar na parte de cima da tabela. E até sair dessa região perigosa, né? Porque o Cruzeiro está de novo na zona de rebaixamento. Então à noite a gente conversa mais sobre os acontecimentos da Arena Pantanal. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho